Nesses três anos e três meses, está completando quatro meses de governo. Eu que eu falo, ficou o resto a pagar em média de 165 milhões, e que nós fizemos esse pagamento. Pegamos uma cidade com uma instabilidade política, financeira e administrativa. Conseguimos colocar em dia, e eu não falo nada do que ele foi preso, do que foi... Isso ficou o tempo todo para trás. Eu fiquei tocando a prefeitura da forma que eu encontrei, em todas as reuniões, discutindo com a população o que nós pensamos para o futuro da cidade, da recuperação da credibilidade, da recuperação da autoestima do nosso povo. Fiquei o período todo fazendo isso, nos orçamentos participativos, nas reuniões. Agora, chegou num momento próximo das eleições, que o ex-prefeito tem as artimanhas políticas dele, e que não dá para ficar quieto também. Eu sou uma pessoa que quero o bem para a cidade de Mauá, dialogo com todo mundo, eu posso dizer que o ex-prefeito Oswaldo Dias vai no gabinete, o ex-prefeito Leonel já foi no nosso gabinete, o ex-prefeito Diniz Lopes já foi no nosso gabinete, o ex-prefeito José Carlos Grego já foi no nosso gabinete, o ex-prefeito Donizete Braga já foi no nosso gabinete, só não ele. Ele não procurou nem para discutir emenda nada? Ele nunca falou nada comigo, mas sempre foi assim, para mim não tem novidade.